Ela viaja em mim e eu tô viajando nela Sobe aqui no morro, cola com nós da favela Eu sei que tu viaja quando eu encorro nela Ela senta bem gostoso e o cara você vai Ela viaja em mim e eu tô viajando nela Eu sei que eu tô viajando nela Vem fudeu, vem fudeu O Wbeach que produziu Ela viaja em mim e eu tô viajando nela Sobe aqui no morro, cola com nós na favela Eu sei que tu viaja quando eu encorro nela Ela senta bem gostoso e fala pra você vai Pra viajar se sentar no possível A desse jeito me excita, tu sei que que tem Pra viajar se sentar no possível A desse jeito me excita, tu sei que que tem A viajar se sentar no possível Vem fuder, vem fuder Oi, comarado, que tinha um dado Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder Tchau, tchau